Duas balsas colidiram lateralmente, houve um passageiro ferido e um susto muito grande pra quem fazia a travessia no momento do acidente. Vamos tentar agora então trazer mais detalhes do que aconteceu com vídeos inclusive flagrados aí por passageiros que estavam na própria balsa. Ó gente, ó o estraque que fez aqui ó. A balsa bateu uma na outra aqui ó. Ó o fomão de fogo ali. Bicadeira. Sabe por o cara, meu Deus? Não tá funcionando, não tá funcionando. Ó o bensanho. Acho o coito é pouco não, furou. Sabe o negócio do meio. Cadê o moço da peste? Ah, eu não quero trabalhar. Estava todo mundo, mas todo mundo gritou. Gritou primeiro pra correr. E o telefone aqui ocorreu rapidamente. Todo mundo assustado aqui. Olha isso aqui ó, que loucura. Porradão parado em alto limar. Porradão parado em alto limar. Porradão parado em alto limar. Ei, o que eu tenho falado, o barradão parado em alto limar.